Com sol e chuva Sem um segredo Você tem medo Só pensa agora em voltar Não fala mais na porta e no anel de zapata Tudo o que você devia ser Sem medo Não se lembra mais de mim Você não quis deixar que eu falasse de tudo Tudo o que você podia ser Mais fora Há sol e chuva Na sua estrada Mas não importa, não faz mal Você ainda pensa e é melhor do que nada Tudo o que você consegue ser Ou nada Não importa, não faz mal Você ainda pensa e é melhor do que nada Tudo o que você consegue ser Ou nada Não importa, não faz mal Não importa, não faz mal Mas não importa, não faz mal Abertura